Muito bem, a gente começa o Melhor da Tarde hoje falando sobre cultura e em especial uma exposição que vai acontecer na noite de hoje que a gente tem o prazer inclusive de falar com esse grande artista que vai estar expondo seus trabalhos que é o artista plástico Wenceslau, é isso? Seja muito bem vindo, né? Mais uma vez a gente já teve essa oportunidade aqui de conversar Wenceslau, eu queria que contasse um pouquinho pra gente dessa noite, né? O que espera as pessoas pra apreciarem essa obra que vai acontecer hoje? É, hoje a gente tá mostrando um trabalho focado na Volvo, tivemos a oportunidade de participar na versão anterior nessa estamos revivendo aqueles momentos e trazendo uma nova versão pra essa de 2015 que foi desenvolvido um trabalho específico pra esse momento, né? São peças direcionadas à questão náutica, né? Não, são gravuras, na verdade a composição da exposição são 11 gravuras 10 foram inspiradas na versão anterior e uma nessa última regata que agora eles estão nesse momento aqui em Itajaí então é o tema que tá em voga, digamos assim Que legal, isso eu acho muito importante a gente trazer aqui porque a gente, quando a gente fala de um evento náutico como esse que tá aqui na nossa cidade a gente pensa em algumas coisas, mas fica um pouco vago, né? Como isso trabalha, como isso se envolve, tanto culturalmente quanto economicamente na nossa cidade e aí a gente vê que tem um artista plástico da nossa cidade que vem expor aí o seu trabalho através, buscando a fonte, eu posso dizer assim ou a inspiração através desses veleiros maravilhosos e dessa questão toda que envolve a nossa região, o mar, né? e tudo mais que a gente tá podendo vivenciar nesse momento mostra aí que realmente o evento ele abrange vários segmentos, né? Claro, perfeitamente, inclusive esse, né? E assim foram feitos vários estudos preliminares, né? Até chegar de repente num ponto que, digamos considerei que estava em condições de repente de ser desenvolvido, né? Então, trabalhamos nessa última versão agora inspirados na bandeira do Brasil considerando que é o único lugar na América do Sul que eles vão parar então, privilégio pra nossa cidade, né? Também a questão dos modos, os tetrapóides ou tetrápodes, né? Também, assim, chamados A gente tá vendo a obra na tela, né? São representativos da localidade de Itajé Então, pra entrar navegando na cidade obrigatoriamente passará por esse pórtico, digamos assim, né? E baseado no conceito de que menos é mais Então, com poucos elementos eu acredito que conta alguma história, assim do que tá acontecendo no momento na cidade Que legal, super bonita essa obra, né? Se eu não me engano, na outra edição alguns participantes, inclusive, levaram essas obras pra outros países que hoje tá aí espalhadas, né? Perfeitamente E eu acredito que isso vai ocorrer novamente com essa edição Até porque a Prefeitura também fez uma aquisição que eles pretendem, acredito, que presentear as autoridades envolvidas no evento Então, com certeza, isso deverá ultrapassar as nossas fronteiras Vamos exportar um pouquinho da nossa cultura local, né? Verdade A gente tá vendo um pouquinho desse trabalho que você buscou inspiração na outra edição Que foi em 2012? 2011 ou 2012? 2011 e 12 É daqui em 12 E olha só, sempre remetendo aos moles que é uma das características, né? Perfeitamente As velas É muito bonito esse trabalho E todos eles, inclusive as pessoas vão poder estar conferindo, então a partir da noite de hoje, né? A partir da noite de hoje, né? A Biblioteca Central da Univado Da Univado A partir das 18h30 Que bacana, muito legal Às 18h30 é a abertura hoje Isso E depois, como é que funciona? Deve permanecer, eu acho que um mês lá e temos a intenção de fazê-la itinerante Então, provavelmente, deve circular outros campos da universidade Uhum Olha, é uma pergunta que eu acho que é bastante interessante O pessoal de casa que quiser participar e conferir todo esse teu trabalho e apreciar Tem algum custo? É aberto ao público? Não, aberto ao público, tranquilo Mas a Biblioteca Central é comunitária também Então, aberta à comunidade O acesso é livre Uhum E eu tava lendo a respeito Esse teu material vai ficar também como acervo da própria universidade? Sim, a universidade tem o acervo completo Então, eu tenho ainda algumas peças disponíveis Não sei se posso deixar meu contato Com certeza Então, é 91314441 Ou fone ou whatsapp também Terei maior prazer em atender Que bacana Essa que tá aqui na nossa frente Ele vai deixar aqui na nossa emissora A gente vai colocar aí nos nossos acervos também E expor esse teu trabalho muito bonito, viu? Adorei Achei muito lindo Posso fazer uma pequena Pode, pode Essa série, inclusive Nós estamos em negociação ali Com a reitoria da universidade E com o Hospital Pequeno Anjo também Em que pretendemos fazer alguma promoção No sentido da comercialização Do que tem ainda dessas gravuras E pretendemos que parte dessa comercialização Então, rever tem o favor do Hospital Pequeno Anjo Ai, que legal A cultura misturada com a questão da comunidade Com a comunidade Muito bacana, muito legal Bom, além de todo esse trabalho Você também tem uma história de longa data Que a gente conhece, né? Trabalhos foras Hoje as suas obras andam aí pelo mundo inteiro E como é que tá essa tua agenda Essa tua busca e exposição dos seus trabalhos? Tá bastante interessante, né? Assim, o trabalho ultrapassando as fronteiras Dá uma outra dimensão até pra gente, né? Que vem trabalhando, desenvolvendo ao longo do tempo E estamos fazendo outras experiências também Agora com a DNA Que é uma prototipagem, na verdade É um laboratório Que é Design Native Arts Tem no Facebook, se vocês quiserem acessar E o pessoal que tá viajando pra fora Até tem levado algumas camisetas Que a gente começou a fazer agora Como é essa que você trouxe pra mim? Por exemplo Essa é uma delas, é A família Schirman também levou um kit Com dez camisetas Que tá circulando o mundo Então, de fato, a gente tá exportando o nosso trabalho Buscando até meios alternativos, né? Pra divulgar mais ainda a nossa cidade Aqui você tava me explicando, né? Latitude e longitude Latitude e longitude A Itajaí, Santa Catarina, Brasil E o amor da cidade pelo mar, né? Eu também, inclusive Que é fonte de inspiração Aí onde a gente transformou O que seria a boia salva-vida Num coração salva-vida, né? Que legal, muito bonito esse teu trabalho É aí, buscando sempre inspiração, né? Que bom Vamos fazer de novo, então, um convite pro público de casa Hoje à noite? A partir de hoje? Lógico, não Convido todos a participar Na Biblioteca Central Compareçam, né? Prestigiem, né? Afinal de contas É a cultura local É grátis Não tem E provavelmente teremos ainda um coquetel Que bacana E ela, só pra gente Frisar Inicia hoje a partir das 18h30 E vai até quando? Deve ficar um mês Um mês Então, se não puder hoje Porque às vezes as pessoas têm compromisso Claro, claro Mas não vem com a oportunidade de verificar e conhecer Né? Se inspirar Bacana Parabéns, viu? Obrigada pela tua visita hoje aqui Sucesso na noite de hoje Se puder, vou estar comparecendo Pra conferir todo esse seu trabalho Que bom Eu agradeço a oportunidade Muito obrigado Que bom Tá aí, gente Ó, convite feito Já tem programação pra hoje Então, conheça esse trabalho Se você ainda não conhece Quem conhece Com certeza vai conferir Porque realmente vale bastante a pena A gente se inspirar São peças Que valem bastante a pena E em especial Porque a gente também começa A abrir os nossos horizontes, né? Ter uma nova visão Conhecer um pouquinho De um novo trabalho De uma outra linha E o mais importante de tudo, né? Que você ainda fica rico De tanto conhecimento Que você acaba tendo Através das experiências E inspirações de outras pessoas A gente vai rapidinho Pro intervalo Já com essa inspiração Dessas obras maravilhosas Na sequência a gente volta Trazendo mais informações Pra vocês de casa